Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de canal de hoje em que lemos galera E dessa vez eu tô aqui no Free Fire galera Tô aqui numa ranqueada E né, vamos ver se eu consigo vencer Vai ser muito provável vencer É, provavelmente Mas o que importa é que eu estou jogando uma ranqueada Porque eu quero subir de nível De rank né E Eu necessito muito subir de nível Porque esses carinha do Esses carinha aqui do Do ouro 2 É muito ruim velho Deve morrer? Vou Com certeza Mas Eu gostaria de estar jogando um solo Sim Mas é Né Eu tô jogando aqui com um amigo Não é muito um amigo né Colou o colete blindado Capacete 3 Ah, ele tá lagando Tá lagando muito Ah mano, só porque eu comecei a gravar tá lagando Que bosta Que bosta Isso aqui é gel Mano, eu vou trocar velho Eu tô sentindo Eu tô sentindo Que Incomodando Mano, a pessoa que tá mais perto de mim É aqueles caras lá Porque o outro tá a 800 e poucos metros Que caraca Olha as caras Tão Tão lagadão 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 Dão Dão Tá lagadão Tá lagadão Tá lagando Muito Sim Olha, tô com mochila 3 E ela não aguenta mais nada E olha que eu ainda tô com a pantera Ela não aguenta mais nada Mano Minha mochila não aguenta mais nada Olha lá, mano Acho que eu vou jogar esses trecos aqui fora Esse aqui fora Não dá pra pegar kit Oh, que beleza Não, tá Pelo menos eu tô com Bastante munição das duas armas Mano, se eu não consigo pegar um kit Imagina eu pegar outro Tô sem mira Que droga Agora eu preciso de mira Sem mira eu não consigo nada Nossa, que alagado Galera, foi mal o lag aí Tá toda hora Tá travando Mas, eita Tô Nível 3 Eu não sei porque eu tô levando esse treco aqui de Engoço Ai, mano Tô quase Tô quase todas as armas full Só falta escar Só falta escar Pra ter uma mira Então eu vou ter todas as armas full Só que aí Aí E 40 pelo menos Já tá full Eu vou lá Meus amigos Eita 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 Tô me dando Queda gigante Preciso achar Preciso achar Necessito Necessito Só que isso aqui leva espaço no treco Leva 5 de espaço Ah, velho Mano, eu vou jogar esses trecos fora, velho Não, peraí Mano, eu vou jogar isso aqui fora Quase Mano, qual é a capacidade agora? Não faz diferença Não, tô brincando Faz assim Eu preciso de kit De muito kit Preciso de kit Muito kit Cadê os kit dessa bagaça? Há pouco tempo eu tinha achado um Cadê os kit De essa bagaça? Carcaça Carcaça Mano, meus amigos estão perto Será que eles estão vindo para mim Ou eu tô indo para eles? Interessante Será que eles estão vindo para mim Ou eu tô indo para eles? Interessante É, acho que é eu que tô indo para eles Não, mano, acho que é eles que estão vindo para mim Ai, 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 ele ali, ó Um amigo tá ali, ó Naruto, Sasuke Oi, amigo Eu já lutei isso daí e tudo A sua informação Caralho, os caras estão lagadão Fala aí, tiozão Ah, ele queria me deixar cair Cê é burro? Mano, eu passo correndo, tiozão Cê é burro? Falou? Ih, agora eu tenho que descer assim, galera Ah, preciso de... Ah, ah, ah Aí, velho Eu tinha três gel aqui e não percebi Aí, tipo, o inimigo não bateu Cadê meu gel? Aí chega Mano, tem 20 pessoas Tem 27 pessoas De duas já? Uai Eu tinha visto 27 Aqui Jogar dois kits Jogar um kit fora Para pegar dois kits É mais rápido e fácil O que se fazia? Mano, eu não uso isso Não, não uso Não, não uso Eu uso kit sim Uso isso também Não, não uso isso também O que mais eu não uso O que mais eu não uso Eu não uso isso também não Não, eu uso sim Brincadeira Cadê, cadê, cadê Galera, já vai deixando seu like aí E se inscrever no canal E se inscrever no canal Pra... Sei lá Pra... Pra postar pro YouTube Que vocês gostam aqui do meu canal Deixa muito like nesse vídeo Mano, a meta desse vídeo É... 20 likes Não É 15 likes A meta desse vídeo É 15 likes Por favor, galera Deixa like aí Mano, por favor Galera, desculpa o tempo Desculpa Que eu não tô mandando muito vídeo É... Porque... Eu tô viajando Tá, galera? Ai Eita É com bugado? As coisas de burro assim Mano, preciso de mira Mira, mira Mira, ó Sabe que é mira? Aí, galera Já volto com vocês Voltei, galera É que eu fui pedir mira pra ele Eles... Oh, é... Fui pedir mira 2x É... Ah, as mira, sabe? Aí... Ninguém me deu mira Por quê? O motivo eu não sei Nossa, velho, quase que eu morro Nossa, velho Quase que eu morri, velho Quase que eu morri Mano, eu vou deixar aqui, ó Vou deixar o negócio do Mobis Vou deixar aqui, ó Vou deixar aqui, ó Vou deixar aqui, ó Deixa aqui, ó Porque eu não tô usando pra falar com ninguém Deixa aqui E é só, agora eu só tenho os... Eu preciso Eu preciso De uma mira Eu preciso De uma mira Iiiiii... Iira... Irã... Ima Faz muito tempo em Fire, velho Acho que é porque eu só... Jogando Fortnite Galera, vai ter vídeo aqui E o que é isso aqui? MP5 descarga elétrica Que boa certeza, mano Que isso, velho Galera, se vocês souberem pra que serve esse negócio aí de descarga elétrica Deixem nos comentários, velho Ó, isso aqui, ó, de descarga elétrica, ó 5 descarga elétrica Sei lá o que é isso aqui, velho Deixem aí nos comentários se vocês souberem, galera Ih, alguém foi derrubado de grossa Putz, putz, finalizou o cara, velho Ah, haha, Jennifer Cê tá aí, né? Cê só quer ficar no Tinder, né? É, os outros aqui no Free Fire Engraçada, né? Só quer ficar no Tinder, né, Jennifer? Pô, olha os caralhinhos Ó, 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 ó Olha um ali, ó Ó, 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 tem Ih, o cara foi deitado Com certeza não vai ser deitado Provavelmente Provavelmente Chegou aqui, ó Chegou aqui, cadê o cara? Cadê, 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 cadê? É pra ver ou é pra... Tô brincando Tem cara ali O cara tá aqui, ó, o cara tá dentro dessa casa aqui Não, tá ali, ó Mano, 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 mano Esses caras sabem que eu tô aqui Falta nove vírus, velho Falta eu e mais oito, velho Falta eu e mais dois squad, velho Nossa, galera Perdemos Perdemos Perdemos, mano Eu vou tirar meu pet Só pra ele não... Droga, velho Morri Ah, morreu, o cara morreu O cara morreu, passei Ah, galera Então, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Se inscreve Porque a gente tá quase chegando a 30 inscritos Aí Tão quase chegando a 30 inscritos, galera Então, se tu gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve aí, ó Calma aí Calma aí Calma aí Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E Tá 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 Deixe seu like e falou!